Quero descanso Quero descanso Na luz do teu olhar Enquanto a cidade dorme Sem pensar no amanhã No que será de nós Depois que a cidade... Acordar Dias de verão Noites pra sonhar E a brisa do mar entrando A nossa casa Você é meu farol Luz na escuridão E nós acordados no escuro Da noite morna E nós acordados no escuro Da noite morna E nós acordados no escuro Da noite morna E nós acordamos no escuro Da noite morna E nós acordamos no escuro E nós acordamos no escuro E nós acordarons no escuro E nós acordamos no escuro